O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura da Semana das Comunicações e foi ao Congresso Nacional conhecer algumas inovações e aplicações da rede 5G. Foi instalada também uma antena piloto 5G para comunicação exclusiva no Palácio do Planalto. A quinta geração das comunicações está desembarcando no Brasil e deve estar em todas as capitais até julho do ano que vem. Conectar as pessoas e levar a internet a mais mil municípios brasileiros. Esse é o objetivo do programa Wi-Fi Brasil, uma parceria do Ministério das Comunicações com a Telebrás, Banco do Brasil e Sebrae. Temos mais de 10 mil escolas rurais conectadas, Antônio Brito. Crianças estudando por causa do Wi-Fi Brasil. Pelo acordo assinado no Palácio do Planalto, o Banco do Brasil ficará encarregado de levar internet para 500 municípios. Já o Sebrae será responsável por levar a banda larga para as outras 500 cidades. É uma democratização da comunicação e assim sendo essa democratização se estende como um dos fatos mais positivos que a pandemia nos trouxe e nos obrigou a sermos digitais. Ter acesso à internet é poder falar com a família e os amigos, é abrir janelas para o conhecimento que está na internet, é abrir janelas para empreender e para gerar empregos para o nosso país. Se por um lado o governo trabalha para expandir o acesso à internet no interior do país, outra vertente já começa uma viagem para o futuro com a implantação da tecnologia de quinta geração. Se a tecnologia 4G ajudou a conectar as pessoas, a 5G chega para revolucionar a indústria. Vamos pensar nisso, pensar grande!